O SBT Brasil desta quarta-feira começa com a prisão de nove pessoas em São Paulo suspeitas de aplicar golpes financeiros em vítimas do Rio Grande do Sul. A quadrilha usava até contas bancárias de moradores de rua para movimentar os valores desviados. A Operação Conjunta das Polícias do Rio Grande do Sul e de São Paulo prendeu os acusados de aplicar golpes com um falso 0800. Eles agiam de duas formas. Passavam SMS às vítimas informando sobre uma suposta movimentação bancária. Se não reconhecessem, deveriam ligar para um número 0800 indicado na mensagem. Quem atendia se identificava como funcionário do banco onde a pessoa tem conta. Orientava a instalação de um aplicativo de proteção, mas que na verdade dava acesso ao saldo. No segundo método, a quadrilha orientava a vítima a ir a um caixa eletrônico e cadastrar uma nova senha que o golpista usava depois para sacar ou transferir dinheiro. Há suspeita de conivência de funcionários de bancos. Não é uma coincidência que todas as vítimas tinham valores importantes nas suas contas. Uma tinha vendido um imóvel, a outra tinha recebido um valor de herança. Entre as vítimas, no Rio Grande do Sul, há uma idosa de 80 anos. Em cinco casos, a quadrilha desviou quase um milhão de reais. Mas as contas usadas pela organização mostram uma movimentação de 4 milhões, indicando que mais gente caiu no golpe. Foram apreendidos um carro de luxo, um jet ski e cartões das contas que eles usavam para receber o dinheiro. Nós temos aqueles que receberam os valores e sabiam que eram valores oriundos de golpe, aqueles que emprestavam as contas. E nós temos aqueles que praticavam realmente o golpe, ligavam e faziam atendimento dessas vítimas. Quatro contas bancárias eram de indivíduos moradores de rua. Advogados que defendem os detidos não quiseram gravar entrevista. Entre os acusados ainda foragidos está uma mulher de menos de 30 anos, que seria uma das líderes do bando. A polícia está convicta da participação dela nos crimes após cruzar ligações telefônicas. O mesmo número ela utilizava para os golpes e para tratar de questões particulares, inclusive para falar com o ex-marido sobre o filho deles. O ex-marido esteve na delegacia. O senhor sabia que ela estava envolvida com esse tipo de golpe? Não sabia. E o senhor entendeu que é verdade? Ela está mesmo envolvida? Não, eu não sei, eu não sabia de verdade. Sinceramente, eu não sabia.